Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se desanime ele me desfile, estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo ele me desfile, ele me desfile, estou aqui Vai chegar a sua vez Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se desanima ele me desfile, estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez